Música Polícia Federal deflaga a operação Terra Caída do Acre Segundo informações da assessoria da Polícia Federal A operação tem por objetivo investigar o financiamento irregular de campanha eleitoral Disputada no Acre O repórter Marilson Maia tem mais informações sobre essa operação Sobre esse assunto Cadê o Marilson, hein? Marilson, roda as imagens hoje Operação Terra Caída Este foi o nome intitulado a operação da Polícia Federal Que foi desencadeada hoje no estado do Acre E que visa principalmente a investigação de financiamento irregular de campanha eleitoral no Acre É isso mesmo As informações dão contra que empresas privadas, contratadas inclusive pelo poder público Estariam doando recursos não declarados à justiça eleitoral E a investigação visa inclusive Edivaldo Souza Não só empresas daqui como também de São Paulo São seis mandados de busca e apreensão destinados hoje para o Acre e três no estado de São Paulo Pelo menos dos seis mandados de prisão Um deles já foi cumprido exatamente nesta rua do bairro Jardim Brasil Localizado entre o Rui Lino e o bairro da Paz Onde funciona uma empresa da construção civil Os policiais federais chegaram aqui em carros descaracterizados Obviamente para não chamar a atenção uma vez que as investigações estão apenas começando Demoraram um certo tempo dentro da empresa e depois se retirarem Obviamente que até o momento ninguém foi preso Mas as informações dão conta que nas próximas horas ou nos próximos dias Algumas pessoas serão presas decorrentes destas investigações Desta operação, a operação Terra Caída Agora a Polícia Federal obviamente no momento não presta mais informações detalhadas Apenas que a operação está começando e que nos próximos dias irá deflagrar aí Uma onda de mandados de prisão Que por enquanto só estão na busca e apreensão Momento de investigação São crimes eleitorais cometidos por empresas privadas Que estariam doando recursos sem declarar a justiça eleitoral Marilson Maia, Fábio Gazeta Alerta